Como ativar a opção para verificar ortografia no teclado no smartphone iPhone 8. Você seleciona a opção ajustes, depois seleciona a opção geral e aqui você seleciona a opção teclado. E depois você ativa a opção verificar ortografia. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.